Tem daqui de corno mesmo Não sei o que é que eu faço, sei Se é amor Depois eu volto pra essa Meu bem, estou sozinho, eu preciso E você Eu sou o senhor, sabe o que era? Meu Deus, como eu te quero Eu não posso te perder, eu sinto muito Eu sinto muito, faz sua falta Para Muito a sua falta E dê mais uma chance Que eu quero Pega minha caixa Vem meu santo, eu falo de Como você pode Me dá o seu amor Ciúmes que me fez Como eu tô gordinho, meu Deus Mas lembrar Meu coração Alguém tá gordinho também aqui Alguém Nem eu não Muita sua falta também Volta! Volte amor Eu não mereço esse castigo Eu posso até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar meu desejos Vem matar meu desejo Te dar essa dor Um certo dia Faz você na cobradinha Mas você na cobradinha Vestido vermelho Vestido vermelho De quem eu amo Olha por que Traí-me Sujou meu nome Pra meu castigo Vestido vermelho Ela usa o vestido Ela usa o vestido Mesmo cheio Ela trai o vestido Eu só quero que troque o vestido Ela busca em mim O que não acha dele E quando ela O amor de emoção Antes eu fazia Apenas amor Agora fazemos Cadê? O amor de emoção O amor de emoção Ela vai acontecer É uma casa vazia A minha mulher Vai se rebotar Vai queimar o álbum De fotografia Mesmo que o mundo Se vire contra nós Vamos encarar Se o preço for Vou docear pra ela Já que a gente tá nesse clima Bota aí Mas segura vai Eu não sei não Mas mas conhece essa vai Bordeiro Pode invadir esse motel Por quê? Estou coberto de razão Eu sei Não é bonito meu papel Mas ninguém Vai enganar meu coração Bordeiro Eu lembro logo de Ivano Olha esse ano Eu sou fonteiro, hein Quero Trazer de volta essa mulher Oh, sim Vai ser um filho nosso, dama Se a outra o que ela ama E vai comer Garçom Garçom É em mira, hein? Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até o canhão Todo em festa quando ela sai pra dançar Essa dama Essa dama Já me pertenceu Culpa do fui eu Da separação Hoje Eu morro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Garçom Amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje vou me embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem Te abraçar Jerry, obrigado Tudo com ordem de decência É gostoso demais Depressavi O que o que issoara Lula Teşekkür Jelerin Desenção Vai Muito Parágrafa Claro